Galera, o negócio é o seguinte, Rich Vela Team está de volta, tá difícil ganhar massa muscular, tá difícil de perder aquele pneuzinho, as coisas não estão dando certo, a química que passaram pra você não está dando certo, Rich Vela Team está de volta e agora com uma adição muito interessante, você participa do aprendizado do seu progresso, exatamente, bravo.publication, aqui, inscreve-se, agora. Eu estava revisando algumas coisas e a gente abriu um canal aí que eu estou testando agora de perguntas, né, vou passar pra vocês porque nós vamos fazer um programa só sobre isso, mas ele não está atualmente montado, então eu quero passar pra vocês agora só algumas perguntas. O menino me chamou, né, assim, nesse canal e disse o seguinte, que ele era estudante de educação física, estava no último ano e que ele passou um treino pra um amigo dele, né, que são amigos e tal, e o amigo estava tendo super progresso, estava indo muito bem, o cara estava contente e tal, beleza. Aí o menino estava na academia, comentou com o professor da academia e o professor da academia chamou ele e deu um esporro nele, supostamente, porque ele não tinha experiência nenhuma, abre aspas, fecha aspas, em passar treino pro amigo, né, mesmo porque o menino já estava treinando há cinco, seis anos, né, o que passou o treino, então ele tinha experiência, sim, e ele me perguntou o que que eu achava, né, o que que eu achava da posição, do posicionamento do professor da academia. Eu vou dizer uma coisa só, vou deixar nisso, tá, nos Estados Unidos você não precisa ser formado em educação física pra passar treino pra ninguém, ok? O que determina se você vive disso ou não lá nos Estados Unidos é a sua eficiência e, obviamente, existem cursos, mas você não precisa ser professor de educação física, ok? Eu não estou dizendo que não é uma boa profissão, não estou dizendo que não tem professores que são excepcionais, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nos Estados Unidos é assim, você tira suas conclusões, tá, ok? Logicamente, já ouviu argumento, é por isso que tem tanta gente se machucando lá, não, não tem. Não, não tem. Se você está falando isso, você está falando besteira. Eu sou americano e brasileiro, 30 anos nos Estados Unidos, dois filhos de uma filha morando lá, né, então eu conheço bem, um pé aqui, outro lá, eu sei como funciona. Tá, então se você vier argumentar comigo sobre os Estados Unidos, cuidado se está argumentando como americano, conheço bem, tá? Seguindo em frente, o outro menino me perguntou sobre o uso da creatina, se eu achava importante ciclar. Tá, eu já bati nessa tecla, não sei quantas vezes, aparentemente não chegou ainda em todo mundo, vou repetir de novo. Vou pôr aqui o podcast, tá, o podcast que eu fiz, porque as pessoas falam, o cara fala em podcast, mas não está no iTunes. Não, eu fiz o podcast, puse aqui, e aí? Pô, meu problema, quero pôr aqui, não quero pôr no iTunes, e aí? A gente faz o podcast de vez em quando só, não tem uma linha de podcast ainda. Estamos pensando em fazer, mas não tem, então está aqui, né, então vai catar cuquinho. E a pergunta é justamente sobre a creatina, então o que acontece? Não é necessário, de acordo com os estudos, ciclar a creatina, tá? E creatina é provavelmente a coisa mais ergogênica que você pode usar, inclusive amitando o seu próprio testosterona, um estudo recente que saiu, vou pôr aqui de novo. Então, vou pôr aqui o link para o podcast, o link para o aumento do testosterona pela creatina. E também saiu um estudo recentemente dizendo que não há necessidade de fazer o preloading, ou seja, aquelas 20 gramas diárias durante 5 dias e tal, não. Que eventualmente você vai chegar na saturação, né? Então começa com o que a Anvisa recomenda, tá? E eu não posso recomendar nada ao contrário, né? Que vai dar certo, creatina monohidratada funciona. Por que que eu uso Creapower? Porque pra mim, pra mim, funciona melhor do que creatina monohidrata sozinha, tá? Você precisa da Creapower? Não. Você precisa da creatina para crescer? Não. Você deveria, na minha opinião, usar a creatina para crescer? Sim. Ok? Todos os estudos indicam isso, então você não vai estar jogando o seu dinheiro fora, e não necessariamente precisa ser Creapower. Creatina monohidratada normal, de uma boa fonte, tá? Atenção! O fato de que é importado não quer dizer que é boa fonte. Tem creatinas importadas falsas no mercado, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou tomar um banho, porque eu estou absolutamente pingando, né? E a gente volta daqui a pouco com mais coisas. Espero que seja tudo bem com vocês. We'll be right back. We're here just for you. Estamos aqui só pra você. E espero que esteja tudo bem, né? Hoje é um dia mais light, tá? Tranquilão, ok? É isso aí. Já já a gente volta. Be right back. Don't you go away. Peace! E aí E aí E aí E aí